Um ambiente agitado, caótico e exigente como uma grande metrópole pode contribuir para que as pessoas desenvolvam a síndrome de burnout. Você tem ideia de quais são as principais causas e sintomas dessa patologia? Barulho o tempo inteiro, trânsito absurdo. Estresse em geral, repetição de rotina, repetição de trabalho, trabalho repetitivo que não oferece desafio. De acordo com o psiquiatra Flávio Shimomura, a síndrome de burnout apresenta três sintomas evidentes nos pacientes. Uma exaustão emocional, uma dificuldade de realizar as atividades profissionais como antigamente, como anteriormente eu daria conta de resolver, e uma dificuldade no relacionamento interpessoal. Eu passo a ser mais frio, eu passo a ser mais distante das pessoas que trabalham comigo. As cobranças muitas vezes frequentes em ambientes de trabalho, aliadas ao fato de se viver em um ambiente movimentado, barulhento e extremamente caótico, podem fazer com que os sintomas característicos da síndrome de burnout se intensifiquem. A Organização Mundial da Saúde promoveu uma mudança na classificação da síndrome de burnout. Antes, ela era associada a uma patologia que se relacionava com o modo de vida do indivíduo. A partir de 2020, passa a ser ligada exclusivamente ao ambiente de trabalho. Nós estamos caracterizando como um fenômeno ocupacional. Ele vem ocupar um local dentro da classificação, dentro da SID-11, que entra em vigor em 2020, em questões relacionadas ao trabalho, ao emprego e ao desemprego. Outros transtornos enfrentados pela população também se relacionam com a síndrome de burnout, como a ansiedade e a depressão. Precisamos identificar se, além das condições relacionadas aos sintomas diretamente ligados ao trabalho, não já passou a afetar outras áreas da vida e aí você tem que fazer uma mudança diagnóstica. Tem que avaliar se não se instalou um quadro psiquiátrico, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo e trabalhar com questões específicas do tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico. Psicoterapia, atividade física, terapia ocupacional. Renan e Êvola, para a Rede Vida de Televisão.